Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e eu agora recebo o secretário estadual de Agricultura e Produção Familiar, Glenilson Figueiredo. Olha, nessa enchente que atingiu o Rio Branco, os municípios do interior, o prejuízo também foi muito grande na zona rural. A gente costuma dar mais atenção às notícias que vêm aqui da zona urbana, por conta da população atingida ser um número maior, mas na zona rural os prejuízos também são grandes, porque os pequenos produtores, aqueles que sobrevivem da agricultura familiar, tiveram suas plantações arrasadas, devastadas e a secretaria está fazendo inicialmente um diagnóstico para ver como é que está a situação e ver o que é possível fazer. Secretário, o senhor já tem o conhecimento, já tem um raio-x da situação como um todo? Bem, a secretaria juntamente com o governo do estado montou um grupo de trabalho para realmente discutir as questões e já começar o trabalho de levantamento. Nós já estamos com uma semana trabalhando em cima desse diagnóstico. A Prefeitura de Rio Branco e as demais prefeituras se envolveram no processo, as associações também de produtores, sindicatos, então todos juntos estão trabalhando para montar esse relatório e também tem as visitas técnicas dos profissionais para realmente levantar em loco essa questão. Então nós já estamos aí em fase final, a gente acredita que em mais uns três ou quatro dias nós estamos finalizando esse relatório e aí ter um conteúdo mais realmente, propriamente dito, um retrato fiel dos prejuízos que nós tivemos na produção, principalmente da agricultura familiar. E já dá para ter um número aproximado de quantos produtores foram atingidos? Olha, nós estamos estimando, ainda é um número que ainda está em fase de estar recebendo as informações do interior do estado, outros municípios que realmente sofreram com a gente, mas aí são aproximadamente já 60 milhões de prejuízo de toda a produção que realmente foi afetada. 60 milhões de reais em prejuízo. 60 milhões de reais. A gente está vendo aí algumas imagens dessas áreas da zona rural que foram afetadas, realmente é uma situação de calamidade, né? As plantações ficaram todas debaixo d'água. Quais são as plantações, as culturas mais afetadas, secretário? Bem, no município de Rio Branco nós temos aí três culturas que foram muito afetadas, que é a questão da macaxeira, né? Que você está vendo a imagem aí, que realmente foi uma das mais prejudicadas, a questão de goma, que afetou muito os produtores. Mas também nós temos aí a piscicultura, que teve fortemente afetado a questão dos tanques, dos açudes, realmente que transbordou água e houve a invasão dos peixes. E também a questão da banana, que foi também outra cultura muito afetada. Então essas três culturas foram um pré-diagnóstico que foi levantado. Mas nós temos também a cultura do colorau aí, que realmente sofreu através da cooperativa, que a cooperativa realmente teve a sua área totalmente alagada, né? Que tinha uma produção diária de quase 500 quilos diária. Então, assim, sofreu. Então esse é um levantamento prévio, mas que a gente acredita que o número é muito maior que esse. É, aqui no entorno de Rio Branco tem esse cinturão verde de pequenos produtores que abastecem o mercado local, produzem para o consumo próprio. E tem também os municípios mais afastados. Por exemplo, Porto Acre tem também lá na fronteira, Brasileia, Itaciolândia, nesses municípios mais afastados, secretários. Qual é a situação? Olha, a gente está fazendo também, juntamente com os escritórios da CiaProf, juntamente com os escritórios das outras secretarias, com as prefeituras. Estamos unindo essas forças para poder realmente estar buscando as informações fidedignas. Os produtores também, juntamente com as suas associações, estão procurando também os escritórios. Então as informações, eu acho que mais em quatro dias nós temos elas copiladas já e com um retrato fiel da situação. Nós estamos envolvendo também os órgãos público federal, o INCRA, o IBGE, SPU, que também, Terra Legal, estão se envolvendo nesse trabalho de levantamento e também o primeiro atendimento a essas famílias. Porque quando a gente chega para fazer o levantamento, a gente encontra também as famílias em situação muito difícil. É, eles precisam de alimentos, de água, de medicamentos, porque em alguns casos se perdeu tudo que tinha em casa, né? Com certeza. Então, assim, como é um exemplo, aqui no Liberdade, Catuaba, Extrema, que a gente fez um atendimento com os sacolões com água, né? Levando também hipoclorito também para eles fazerem um tratamento da sua água. Então, assim, esse primeiro atendimento é feito e posteriormente a isso a gente começa a fazer um levantamento, até para as famílias ficarem mais tranquilos. Então o governo do estado, juntamente com seus parceiros, realmente está centralizando as forças para a gente poder ter esse primeiro atendimento e depois ter um diagnóstico mais preciso da situação. Passada essa situação de emergência, quais são as medidas de médio e longo prazo que o governo pretende adotar para socorrer essas pessoas? Bem, aí a gente vai fazer um planejamento ainda em cima de toda a situação que for levantada, juntamente com a equipe de governo e os parceiros. O governador vai estar se debruçando em cima disso aí, para junto, em parceria com o governo federal, as prefeituras, a gente poder fazer um plano de ação emergencial. A gente sabe que muitos desses produtores que foram afetados têm financiamento nas instituições financeiras que também a gente tem que ser negociado. Isso já está sendo conversado, o governador já fez uma conversa prévia com as instituições financeiras, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para a gente poder realmente estar levantando isso e já tem algumas medidas já que estão sendo tomadas emergenciais para realmente não deixar esses produtores inadimplentes. Mas há a perspectiva de uma negociação diferenciada para esses produtores? Porque sempre que acontece a catástrofe ambiental, muitos bancos se colocam à disposição, fazem muita propaganda, mas quando o produtor senta lá para negociar, o juro é o mesmo. Só vai colocar mais juros em cima da dívida e prorrogar o prazo de pagamento. Quer dizer, é trocar seis por meia dúzia. Na realidade, nós estamos pensando em tudo isso, né? Porque quando você faz um financiamento, ele tem regras e as regras não podem ser quebradas assim facilmente. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, o governador já está muito sensível a essa causa também dos produtores. Nós vamos ter uma ação com recurso próprio também, muito forte também, no auxílio desses produtores, trabalhando a questão das suas culturas que foram perdidas. Então, assim, esse plano que vai dar um diagnóstico preciso de como a gente vai poder atuar. Principalmente os produtores que realmente perderam toda a sua produção. E claro que essa catástrofe ambiental impacta em toda a estrutura de governo. Certamente que a secretaria teria uma programação para 2015, algumas metas, obviamente, e que isso tudo teve que ser rediscutido, né? Com certeza. Nós tínhamos aí um planejamento, né, que foi dado o start pelo governador Tião Viana, para a gente fazer um investimento de quase 30 milhões esse ano, mas que agora a gente vai ter que refazer esse planejamento, tendo em vista principalmente os municípios que tiveram as suas áreas rurais afetadas, né, e que a gente não tenha aí muito prejuízo e também a gente não desabartesse o mercado, porque a gente sabe que hoje é a agricultura familiar que realmente está abartecendo o nosso mercado local. E aí já ouvi informações de que o abastecimento no mercado local sofreu algumas restrições por conta dessa enchente, especialmente ali na central de abastecimento, que é onde a gente percebe o fluxo de mercadorias. Nesse aspecto a secretaria está acompanhando e adotando medidas até para suprir eventuais necessidades. É, no município de Rio Branco nós temos um parceiro que é muito importante, que é a Safra, né, que é um órgão da prefeitura, uma secretaria da prefeitura, que também está nos ajudando nesse processo, né, que realmente tem esse diagnóstico mais preciso, mas que a gente está acompanhando. E a ideia é que a gente possa trazer outros municípios para suprir essa necessidade que está tendo desses municípios que realmente abarteciam o SEASA, né, principalmente da capital, para a gente trocar esses fornecedores. O que não deixa de ser vantajoso para quem produz, porque o mercado aqui foi afetado, a produção foi afetada, mas certamente que outras regiões do estado que não tiveram enchentes vão poder fornecer esses produtos para cá. Com certeza. Então é esse plano que nós estamos realmente traçando, tentando realmente já fazer um diagnóstico mais amplo, quem são os municípios, quais os municípios que podem estar realmente nos fornecendo a médio e a longo prazo. Então, assim, a gente está todo fazendo... Em cima desse diagnóstico a gente vai ter um plano de ação, um plano tático, e onde também vai ter os investimentos muito fortes nessa questão. A gente sabe que a questão da piscicultura, né, que nós estamos com um volume muito grande no município de Rio Branco, e muitos desses produtores estavam na margem do rio, então, assim, tiveram as suas produções afetadas. Nós temos aí, só para você ter uma ideia, um produtor que perdeu aí para mais de quase 2 milhões em prejuízo somente na piscicultura, sem falar nas outras culturas. Então, assim, os prejuízos são muito grandes, mas que juntamente com a comunidade, com as associações, o sindicato, e todos os parceiros envolvidos, realmente, nesse trabalho, nós vamos realmente minimizar o máximo possível. Secretário, e nas regiões que não foram afetadas pela enchente, por exemplo, uma região que tem uma agricultura forte é a região de Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá. Muita produção rural. Nesse aspecto, a Secretaria mantém o planejamento para aquela região. Quais são as ações planejadas para 2015? Bem, nós tínhamos aí uma ação planejada envolvendo quase 20 milhões de investimentos só para esse ano. O município de Rio Branco é o nosso segundo maior colégio que atende, que recebe todos os investimentos. Então, assim, em cima desse planejamento que a gente vai poder realmente visualizar e poder deslumbrar de como a gente vai poder atuar. Claro que, assim, municípios afetados como Assis Brasil, Brasilé, Ptasolândia, Chapuri e Rio Branco vai ter que ter um tratamento diferenciado, porque foi onde nós tivemos aí as maiores percas. Então, e claro, vai ter que ter um maior número de investimento também para recuperar essa produção que foi perdida. Conversei aqui com o Secretário Estadual de Agricultura e Produção Familiar, o Glenilson Figueiredo. Muito obrigado, Secretário, pela vinda. Eu que agradeço e, assim, já queria deixar aqui também que realmente para os produtores que às vezes estão aqui na cidade, que saíram das suas casas, que realmente podem nos procurar na CEAPROF, nós estamos trabalhando e na medida do possível a gente vai estar atendendo a essa população que realmente sabe. A gente esteve visitando agora recente o Panorama, o Quixadá, o Porto Acre, que está recebendo toda essa água que está descendo aqui em Rio Branco. Então, assim, a gente vai estar fazendo esse trabalho preventivo também e depois um trabalho de recuperação e acompanhamento de todo o trabalho que já foi feito por eles. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais uma entrevista interessante. Então, sai daí!